Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Zetascripto. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no futebol, mini futebol, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no mini futebol. Pessoal, se a gente for ver aqui no Twitter, tá rolando um negócio muito bacana, viu? Hoje o Ronaldinho, aqui no Twitter, vai passar jogo ao vivo da seleção brasileira aqui no Twitter, né? Por isso que o Elon Musk tá com o cabelo do Ronaldinho aqui. Muito bem, seguindo aqui, a gente vai ver aqui o Ronaldinho, vamos ver aqui a Get.Ou e aqui, pessoal, sabe o que é isso aqui? Listagem, galera, listagem. Dia 23, pessoal, 23 é a listagem, tá? Falta seis dias pra essa listagem aqui na Get. Beleza, galera? E olha a cara do cachorrinho aqui, ó. Beleza, vamos embora, pessoal. Tá aqui, ó, falando de listagem, tá aqui de novo, ó. Tá aqui ele, olha. Coisinha fofa do papai, esse memezinho, ó. Beleza. Se embora, galera. E ele fala aqui também que o... o trailer do game, né? Em breve, né? Vai sair o jogo em breve aí, beleza? É, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, essa é a novidade. Se a gente for ver aqui no gráfico, pessoal, olha aqui a resposta no gráfico, tá? Eu fiz aqui uma análisezinha, ó. Peguei aqui essa fibra aqui, joguei aqui. Aqui, nós já passamos aqui de 50%, né? Que é uma resistência, rompemos. Já vamos chegar aqui nessa próxima... Nessa próxima aqui, nós tô vendo que essa aqui é fraquinha. Então, ele vem embora. Então, o objetivo dessa pernada é chegar aqui. Aqui esse é o topo, mano. Esse topinho aqui, aqui esse topinho aqui tem lenha pra passar aqui. Tem gente aqui. Essa aqui é a maior resistência que tem, né? Então, essa zona, na verdade, essa zona aqui. Deixa eu ver aqui. Pá... Deixa eu ver aqui. Pá... É... Essa zona aqui é uma zona grande de resistência aqui, tá? Então, mas o objetivo é chegar aqui. Se a gente conseguir passar disso aqui, Aí sim, o próximo alvo tá lá em cima já, pessoal. Olha, o próximo alvo tá bem aqui já. Mas isso aqui com tempo, né, pessoal? Com tempo. Mas sei bem que já tá indo. E esse... E esse mini futebol, ele é meio enjoado, né? Quando ele vai, ele vai mesmo. Olha essa foguetada que ele deu aqui. Bora ver aqui. Se a gente sair daqui desse fundo pra cá, 156%. Beleza. Bora ver daqui pra cá. Eu entrei bem aqui nesse trem. 39%, ó. Até no... Que enfio daqui, até aqui nesse ponto aqui, aqui no topo, 39%. Né? Então, ele tá fazendo essa subidinha aí, né? Saudável. Tá indo devagar e sempre. E o nosso alvo é chegar aqui. Chegar nesse topo aqui, né? Vamos encontrar aqui a resistência no meio do caminho, nessa zona aqui. Então, é isso, pessoal. Listagem, galera. Listagem aí que tá o pulo do gato. Beleza, galera? Tá o pulo do cachorrinho. Tá o pulo do cachorrinho. E tá subindo. E tá subindo. Devagar e sempre. Mini futebol. Então, é isso aí, pessoal. Aqui é o Zé das Cripto. Se inscreva no canal e dê seu like. Um abraço. Valeu. Tchau. Fui.